Olá gente, boa noite para todos do canal Video Show. Muito obrigado gente, por sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu compartilhamento. Se você ainda não faz parte dessa família, quero te convidar a fazer parte agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que este vídeo é proveitoso e ele recomendará para outras pessoas. Eu quero nesse vídeo falar sobre o caso Eliseu e de uma tristeza profunda que estou sentindo concernente ao nonato. Eliseu não esperava algo desse tipo. Pode ter certeza que o Eliseu também, nesse momento, está muito triste com o que ocorreu e também eu, particularmente, não esperava o posicionamento do nonato da forma que foi. Então gente, tem certas coisas que nos deixam muito tristes. E eu tenho certeza que tanto o Eliseu como o nonato estão arrasados e muito tristes com isso que aconteceu com eles. É lamentável, lamentável como existem pessoas, seres humanos ingratos, pessoas que não têm consideração nenhuma por outra pessoa. O nonato só estava querendo fazer o melhor dele. O nonato só está querendo dar tudo o que ele tem para ver uma família feliz. E acontece algo desse tipo. É lamentável, gente. Vocês acreditam que existem pessoas que só querem o nosso mal? Foi o que aconteceu com o nonato. Algumas pessoas chamaram o nonato de abestalhado, de bobão. Enfim, gente. E eu não vou citar outros nomes ou outras palavras aqui que falaram para o nonato. Porque o nonato simplesmente está ajudando o Eliseu a realizar sonhos de famílias carentes, famílias que estavam na sajeta. E o nonato se comprometeu, fixando com o Eliseu este compromisso. Por isso que ele disse, Eliseu, conte comigo. Eu não moro na mesma cidade, mas conte comigo. A gente vai estar junto. E o Eliseu tem ajudado o nonato até mesmo com comissões. Além de receber o salário pelo seu bom trabalho, o Eliseu ainda ajuda o nonato com a comissão, valorizando, respeitando e valorizando o trabalho desse rapaz que é sem comentário, gente. O nonato é uma pessoa espetacular. É uma pessoa linda por dentro, linda por fora. E ainda tem pessoas mal intencionadas que vêm chamar o nonato desse tipo de coisa, gente. Que não vale nem a pena citar aqui os nomes que chamaram o nonato. Pelo simples fato dele estar ajudando o Eliseu a realizar sonhos. Sonhos de famílias. Que o sonho já estava adormecido, morto. E o Eliseu, com esse amor, um anjo enviado por Deus, veio e apareceu na vida dessas pessoas. E está contribuindo da forma que essas pessoas merecem. E o nonato, sem sombra de dúvida, é uma peça fundamental. Então, o que vocês acharam, gente, dessa notícia? Então, deixe aqui nos comentários sua opinião. Se você gosta do nonato e pensa igual a minha pessoa, comenta aqui e fala um pouco sobre o nonato e diga o que o nonato representa para o canal do Eliseu Silva. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo e até a próxima informação.